Era uma vez uma historinha de um menininho que chama Tetão E o que resolveu dar o microfone pra fazer suas músicas ganha milhão No sexto dia apareceu um lobo mau pra tentar acabar com sua vida Não adianta me derrubar porque eu sempre levo Peraí, 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 volta a vibe aí, caralho Salsa man, back do Jack's name Isso é o Money Rain, solta a roça neném Visão, rapaziada, como é que cês estão, mano? Pô, hoje aqui, ó, meio-dia, né, mano? A lenda tá acordando muito tarde, meu Deus Acordei era nove horas, mano Agora resolvi gravar logo, só agora, né, mano? Primeiro de junho aí, né, mano? Quase chegando meu aniversário Pra quem não sabe aí, mano, meu aniversário é 30 de junho, né? Tá ligado, coisa boa A lenda vai fazer 20 anos, mano Meu Deus, tô ficando velho Mas enfim, rapaziada, já chega deixando aquele likezão Tá ligado? Fortalece aí, mano Se inscreve também, tá ligado, tropa? Se cês quiserem me ajudar, mano, compartilha O videozão aí, pros seus amigos, tá ligado? Só pra dar aquela fortalecida Falar, pô, mano, dá aquela ajudinha lá, tá ligado? Se inscreve no canal dele lá Beleza, rapaziada? Então é o seguinte, mano O vídeo de hoje Nada mais é O meu jeito de jogar de Joker, tá ligado? Não tô afirmando Se é o jeito certo, tá ligado? Mas é o jeito que realmente funciona Que eu faço, né? Que eu consigo matar os caras mais rápido Né? E que funciona muito bem, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês essa técnica Tá? Eu vou jogar aqui o modo clássico mesmo É... E vou mostrar essa técnica, tá ligado? Não é muito difícil Né? Mas tem que acertar o tempo certinho Pra fazer isso Senão tu erra o tiro tudo, né? Como cês sabem A Joker é uma arma muito boa, né, rapaziada? Porém é uma arma muito rápida, né, mano? Eu acho que ela é só Alguns milésimos Mais lento que a porco espinho, né, mano? Mas não tem quase nenhuma diferença Tá ligado? E ela é muito rápida Então, tipo, tem aquele tempozinho, né, mano? E eu aprendi uma técnica, né, mano? Jogando mesmo É... Talvez vocês já saibam Ou talvez pra quem não sabe Esse vídeo é pra você Tranquilo Que nada mais é, mano De ficar meio que rebolando, tá ligado? É a técnica do rebolamento, mano Tu vai dar aquela reboladinha Pra matar o inimigo, né? Tá ligado? Deixar ele como? Hipnotizado, né? Brincadeiras à parte, mano Mas, tipo assim, mano É... O que eu faço... Deixa eu aumentar aqui a luz O que eu faço, mano A minha técnica De matar os caras mais rápidos De joker Nada mais é de ficar isso aqui, ó Ó, ó Tem que ter uma coordenação motora Tá ligado? Ó Com o botão de se mover, mano Você vai ficar girando E com o botão da... Do lado direito Você vai ficar fazendo isso aqui, ó E você vai fazer rápido Tá ligado? Isso quando for no cara Aqui é meio complicado de explicar Vou... Vou explicar na prática aqui, ó Você vai ver o inimigo Você vai ver aqui, ó Vai fazer assim, ó Ó, tá vendo? Mais ou menos isso Você vai ficar girando Calma, deixa eu chegar perto Os caras estão tudo aqui Na maldade de alinóis Ó Ó Hum, não deu Ou essa arma do demônio aí, véi Meu Deus Quem tem... Mano, quem tem raiva Dessa arma aí também, tropa? A Berserk, mano Deixa no comentário aí, mano Meu Deus do céu Ou a arma do demônio, hein, tropa? Meu Deus, não dá, mano Muito apelando essa arma, véi Não tem condição nenhuma Tentar mostrar a técnica Ih, já tem um cara a costa aqui já Ó, ó O que eu falei? Ah, eu errei, viu? Tem que acertar o tempo certo E se não A gente acaba... Hum... Eu soltei a arma Ó o cara pegou a minha arma ainda Vagabundo Ladrão Brinks Tá ligado, tropa? É um pouco complicado De explicar Mas se você não fizer no tempo certo Você erra o cheiro de tudo, mano Porque ela é uma arma muito boa Porém, ela é bem complicadinha de jogar, né, mano? Então, tipo assim Ó, essa arma do demônio aqui Eu não vou pegar, não Ó, ó, ó Tá ligado? Ó Zig-zag que eu falei, ó Viu? Matei dois aqui já Vou atrás daquele malucão lá também Mas vai pra cá Finge que foi pro lado Finge que vai pro lado de novo Movimentações, tropa Pai, viu, né? É, tá ligado Pai, mãe, já O pai é pro play de Free Fight Não, né? Nós adiciono aqui, né, mano? Famosa movimentações Enganagem Tá ligado, né? Nós chega Vai pro lado Vai pro outro O cara nem espera Ó, ó Hum... Tinha cara lá do outro lado também Atrás dele Levei um combinho aí de Incendiária Mano, meu tio tá meio cansado, mano Tá meio cansado as lendas, mano Eita miséria Ó, movimentação Hum... Tomei costa Caraca, que isso, filhão A família La família Meu Deus do céu, tropa Muita gente, cara Toma Toma já não poupou O que eu faço? Peraí que eu vou pegar Coisa aqui Que ele vai vir na maldade Os caras vão vir na maldade, ó Mano, essa arma de novo, véi Não, mas ali é o demônio Mas essa... Oh, ele tem fechado, mano Raio, mano Mas que raios A técnica, mano Não é difícil Tá ligado? Só tem que treinar Tá ligado? Se treinar, mano Vai dar bom Ó, tá vendo? Perdi o tempo Perdi o tempo já era Fica boa Tem mais o que fazer Se perde o tempo já era, tropa Pô, erra tudo É de bala Porque como ela é uma arma Que atira muito rápido É uma arma muito apelona Joker É... É complicado de controlar ela Tá ligado? O recoil dele é Meio complicado Pra você acertar no cara Ó, por exemplo Ó, o cara Fica girando ele Fica girando Essa miséria Mano, essa arma aí B-Sec, mano Não dá, véi Na moral mesmo, tropa Não dá Não tem condição nenhuma, véi De jogar com essa arma, não Sempre que tu vê um cara com ela Não tem como você trocar com ela, mano Tu tem que... Ó, ou pra você matar um cara Daquele lá Com aquela arma lá Olha o outro Olha o outro também Tirando minha blindagem Toma também Ou vou apelar também, tropa O verde joke, mano Tô pegando as armas dos inimigos aqui Calma, calma, calma Meu Deus, já é Sem diária Tipo, não tem... Ih, caralho Tá cantando Se você estiver ouvindo alguma música De fundo aí, rapaziada Liga não, tá Mas é o vizinho Tá aqui meio empolgado, né Tá ouvindo música da Ariana Grande Essa lenda Neguei não, mano Só é fã mesmo Ó, ó Ó esse demônio Ó esse demônio O bom também De fazer isso Essa movimentação Que os caras também É, por exemplo Esses caras da Berserk Também Eles conseguem Eles acabam errando, tá ligado Os tiros Então, tipo Querendo ou não Tem uma... Meu Deus, velho É muito caro, véi Muito caro, véi E esses caras de Berserk Eles só jogam de Berserk, mano Só jogam de Berserk Eles não sabem jogar com tua arma, mano É só Berserk e fé, mano Não quer saber de nada Não sei nem como Que esse cara enjoa, mano De jogar, velho De jogar, véi Ó, olha Olha a apelação dessa arma aqui, tropa Ó, só se liga Ó, os caras ficam tudo longe, ó Tudo longe Mesma coisa, ó Mesma técnica eu fiz O cara vai passar aqui, ó Hum, sorte, hein Sorte que ele sabia Que eu tava ali, mano A sorte dele É que ele sabia Que eu tava ali Senão É, não vai ter que fazer Muito aqui, não, tropa Meu time tá cansado, ó Daniel, olha Essa lenda Errei de novo Aí, tô medo Da desgraça, né Da frenética Tipo, tropa Não tem muito segredo, tá ligado Não é o jeito certo De jogar Nem deu pra mostrar direitinho aqui Mas vou gravar outra partidinha Aqui pra vocês Beleza, espero que o vídeo Não esteja muito, né Muito longo Mas eu vou Gravar outra partidinha aqui, tá ligado Vou postar essa aqui mesmo Tô nem ligando Tá ligado Que nós perde também Nós não só posta Nós só posta Nós não somos posta win, não Nós posta perdendo também, tá ligado É porque aqui é um explicativo, né Mano, não sou pro pleno em nada Se eu jogo pra me divertir mesmo Né Então, tipo assim Eu tô mostrando o modo de jogo que A técnica que eu jogo, tá ligado Que eu uso Eu uso bastante E Sem levar em conta também, né Mano, que minha dica Tá nível zero, tá ligado Então Eu já consigo fazer um baita Um estrago com ela Fazendo essa técnica No nível zero Imagina no nível dois, tá ligado No nível dois, mano Eu acho que se você fizer essa técnica Atirando dois vezes na cabeça Eu acho que você já mata o cara Tá ligado Tipo Geralmente aqui Eu mato os caras com três tiros no peito Tá ligado Mas já teve Já aconteceu de eu matar os caras Tipo com dois tiros na cabeça só Tá ligado Então Tipo com os caras com a vida full Tá ligado Com o colete Com a jaqueta full Então Assim que achar aqui a partidinha Tropa Eu volto É Achou a partidinha aqui Rapaziada Ixi Agora não caiu Até com um gringo, mano Aí vai ser complicado, hein Vai ser complicado Porque pra jogar com a Joker Mano Pra fazer essa técnica Exige muito do ping Né Do ping bom, mano Então É Não sei se vai dar certo não Mas vou fazer Vou dar o meu melhor aqui Tropa Ó O cara aqui também tá de Joker Eu acho Vamos ver se ele muda Ele não vai mudar, né Óbvio que ele não vai mudar É aquele modo, né, mano Que pega, tipo Aquele Aquela esferazinha, né, mano Pega a esferazinha ali no meio E quem tiver mais pontuação Ganha, né Eita miséria Ó Ele vai correr Vai correr, ó O que que pega isso aqui, ó O que que pega Essa miséria Não vai correr Ai, meu Deus Ó Tec em casinha de novo Viu Consegui matar De novo Ó Ih, ó Errei, tá vendo Começa a perder o time Já era Perdeu o time Tropa Esquece Vai errar tudo Por isso que eu falo Que é bem complicado Jogar com ela Consegui matar aqui Mas eu acho que Eu vou morrer já, hein Deixa eu ver Onde tem cara Vou seguir a tropa aqui, ó Ó Tem um cara aqui, ó Nós já esperamos ele aqui, ó Papá Hum Ó, Joker nível zero também Eu acho que ele me deu Um headshot ali, mano Tá um tiro só E tá bem minhado Quer ver, ó Acho que eu vou pegar ele aqui, ó Ah, não Ele tá ali dentro Amigo vai matar ele agora Morreu Morreu You dead, man Cadê, cadê, cadê Ó, ó Que que Ó, errei de novo Ó, ó Começou Entrei Meu Deus Errei quatro tiros, velho Serviram Falei Se errar o time Já era Tá ligado Se errar o tempinho Se errar o tempinho Dessa técnica, mano Tu erra todos os tiros, velho Por isso que a maioria Dos jogadores Quando vai jogar de Joker Calma Viu, ó Fiz a técnica Pra matar os dois Um de cada vez Meu Deus Veio todos Deus dona a ignorância, tropa Meu Deus do céu, velho Credo, né Mataram ali já Cê viram, tropa Eu usei aquela técnica ali Pra matar os dois Eu vi que eu tava em desvantagem, né, mano Tinha um em cada lado Né Eu aproveitei dessa técnica Pra Eita Pra Fazer o famoso zig-zag, tá ligado Que é só assim, ó Você vai girando E vai fazendo isso aqui Mas tem que ser no tempo Que a arma tira, tá ligado Porque senão dá ruim, tropa Eita, miséria Não sei se pega É do claro que não pega, pô Vai além da Da dinâmica do jogo, né Já tô meio da direita Aí, ó Tinha cara na direita Mas relaxa Senão vai recuperar, mano Ping tá meio zoado Mas não tá Não tá prejudicando tanto Nossa, tá um enxergo de fumaça aqui, velho Tem alguém queimando alguma coisa Deve tá queimando algum papelão Alguma coisa assim Ó, tem um malucão lá Não, tá de longe Não tem muito o que fazer, não Fih, dá Com essa arma mesmo Tem um malucão aqui, ó Cadê ele? Hum, que cara aí Que susto, velho Vai vir um cara por aqui, eu acho É, tem um cara aqui, ó Ó, miradão Oxi E o fotógrafo, men Ó, a técnica de novo, ó Se eu fazer muito rápido Ou muito devagar Eu erro o tiro Eu erro todos os tiros Mas tem só seis aqui Nossa, em offline O pai é bom, hein Em offline Meu Deus do céu Mas agora em Gravando O pai é cansado Cansado Meu Deus O cara sentou o negócio ainda em mim, mano Olha, só indiano, velho Meu Deus do céu, velho Só eu e o Rodolfo lá, troca Que é o único brasileiro aqui Mas não tá tão ruim, não Tá ligado? O ping não tá tão ruim assim, não Tipo Já joguei com o ping 700, mano Ping 700 é tenso demais, hein Na moral mesmo Meu Deus Ai, tem cara lá do outro lado, mano Eu não vi esse cara Que era brasileiro, mano Caramba, nem tava Viu? O... Nossa, quase que eu falo Tipo, o ruim do ping alto, troca É que quando você sai da render do cara Pro cara, você ainda tá na render dele Então, tipo Não tem muito que você pode fazer, tá ligado? Vou ficar brincando aqui de pique-pique agora, mano Tô nem vendo, ó Hum, cai Que bosta Vou pra cá não Vou fingir que vou pra lá Voltei pra cá Fingir que vou pra cá Voltei Ah, não vou Voltei pra lá de novo Tá ligado, né? Fiquei e pega, mano É coisa boa, troca Troca, eu não sei se eu consegui mostrar muito bem Tá ligado? Essa técnica aqui, mano Mas é resumidamente isso Tá ligado? Você fica girando o analógico Né? Pra qualquer lado você quiser Pra qualquer lado você achar mais fácil E com o dedo direito, né, mano Do lado direito do celular Você vai movimentando É... Na velocidade que a arma tira Tá ligado? Essa é a minha técnica, mano Não tem erro Tá ligado? Se vocês treinarem Vocês vão conseguir Eu... 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 Comecei a jogar agora Então, tipo Eu só botei pra gravar Tá ligado? Na... Foi na... Como se diz? É... Na... Foi na hora, tá ligado? Fui fazer na hora, mano Nem aqueci pra jogar, tá ligado? Então... Espero que vocês entendam aí, mano Mas a técnica minha é essa Tá ligado, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do videozinho aí, mano Deixa aquele likezão Não se esqueça Troca Se inscreve no canal aí, mano Tamo quase batendo 3 mil inscritos Tá ligado? Com a ajuda de todos aí, mano Na hora bate até 5 mil, mano Tá ligado? Então é isso Valeu Falou E fui Era uma vez Uma historinha De um menininho Que chama Tetão E o que resolveu Toma o microfone Pra fazer suas músicas Ganha milhão As vistas do dia Pareceu um lobo mau Pra tentar acabar com sua vida Não adianta me derrubar Porque eu sempre... Peraí, peraí, peraí Volta a vibe aí, caralho Salsa man Pega o Jack's man Isso é o Money Rain Sou da Roça Nenê E aí